A primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, queridos irmãos, conforme ordenado por revelação na sessão 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, composto pela Primeira Presidência, pelo Quórum dos Doze Apóstolos e pelo Bispar do Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. O Departamento de Auditoria da Igreja, que é formado por profissionais credenciados e atua independentemente de todos os outros departamentos da Igreja, tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião do Departamento de Auditoria da Igreja é a de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e recursos da Igreja no ano de 2015 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de manter-se dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja. Kevin A. R. Jergensen.